Estou no hospital? Oh, você acordou. O que é esse lugar? Esse lugar? Esse lugar é a estação de polícia Kikaguya. Recebemos o reporte. Recebemos a ligação que fez uma menina. Quando chegamos no lugar, ela e você estavam desmaiadas assim que nós trouxemos aqui. Uma menina? Havia alguém mais além de mim? Kadiko Yuka Yuka Kan? Peraí, Yuka não é o nome da menina? Kadiko Yuka? Não deveria ser Yuka Chan ou Yuka San? Será que está traduzindo errado? Porque Kan geralmente é usado para homem, não para mulher. Não, peraí, peraí. É verdade. Quando você não conhece a pessoa, você não chama a pessoa de Chan nem Kan, você chama de San. Deveria ser Yuka San, eu acho. Ela estava fortemente ferida pelo... Mas não foi fatal. Agora está em repouso de tranquilidade. Ah, então ela estava viva. Yuka está viva. Está vendo? Está viva. É uma menina. Então não sei por que colocaram de Kan. Kan geralmente é para homem, mas deveria ser San, eu acho. San eles geralmente usam como forma de respeito. Quando você não quer falar o nome da pessoa. Devo me apresentar? Eu sou um subspetor da comissária Kikaguya. Himuro Hitoshi. Ah, eu acho que eu conheço ele. Esse é o cara que o povo fica... Que o povo fica shippando com a Mikoto. Mas, cara, pensando nisso, não é errado, não. Tipo, ele é um cara da polícia, ele é mais velho, ela é um estudante, então... Não é meio esquisito que o povo shippa os dois. Mas, ok, eu suponho que ele vai ser de muita ajuda no futuro, mas, ok. Eu lembro também, parece que ele é o protagonista do Paranormal Síndrome 2. Até porque, como eu disse aqui, ele mostrou aqui, ele é um investigador, faz sentido. Agora que eu pensei. Parece que ele é o protagonista do segundo jogo. Que vai investigar um caso sozinho. Me colocaram... Foi me... Me colocaram no cargo desse incidente. É um prazer conhecê-la. Bichinha, tá traumatizada ainda. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você não parece ferida, assim eu acho que não importa. Assim que eu acho... Assim que se você não se importa, eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu. Está bem. Mas, certamente... Você não vai acreditar no que eu... Você não acreditaria no que eu vou dizer. Você se refere ao do boneco maldito, ou do boneco amaldiçoado? Tranquila. Por que eu sou... Por que eu sou o que está a cargo desse incidente? Por... Por quê? Você me ouviu? Você ouviu de Yuka-kan. Yuka... Esse negócio está me dando raiva já. Desculpa. Desculpa. Você ouviu de... Eu ouvi de Yuka-kan, ou Yuka-san. Enquanto jogava o Ritori Kakuremba, algo realmente inimaginável aconteceu. Ela deve ter feito alguma coisa errada, certeza. E Yuka... Realizando o Ritori Kakuremba. É sua responsabilidade... Que você tenha ficado presa. Mas, por favor, você deve perdoá-la. Ela já está lamentando. E deveria lamentar mesmo, porque não foi só a Mikoto, não. A família dela toda morreu. Tá, tá quase acabando o tempo. Deixa eu só ler mais um pouquinho. Depois a gente para o vídeo e continua no próximo. Se nesse momento ela tivesse abandonado, abandonado, você entende? É, ela poderia muito bem ter... Ter deixado eu sozinha, mas ela realmente, ela chamou a... Ela tentou se levantar e chamou a polícia. Realmente, chamou a ajuda. Sim. Mas, por que você acredita em mim? Esse tipo de coisas, normalmente, ninguém não acreditaria. Especialmente um policial. É, né? O corpo do senhor Kajiro medoreava por... Andava pelo lugar. De uma maneira impossível. Tipo, é, a cabeça num canto, o corpo num outro. Uma cabeça em um prato. Um cadáver no banheiro. A senhorita que foi... Que foi atirada. Caiu lá do negócio. Tinha um cadáver no banheiro? Onde que eu não vi? Sacana, aquela porta fechada que não dava pra abrir? Tinha sangue lá. Só de ver isso. Não há razão pra duvidar de você. Meu trabalho é só confirmar o testemunho do incidente. Só pra eu continuar o testemunho e o incidente. Você já pode voltar pra casa. E agora em diante, eu terei... Eu vou ficar a cargo de tudo. Hã? Não há maneira de que podemos permitir que as pessoas tenham... que as pessoas sabam disso. Entende? Seria... Causaria um alvoroço na comissão. No caso, as pessoas, né? Seria um alvoroço horrível. Sinto muito por dizer isso, mas... A pessoa que foi atacada por um boneco... Por um boneco está fora da realidade. Ninguém poderia entendê-lo. E seria a suspeita. É verdade, né? Todo mundo ia achar que eu que... Que matei as pessoas. Porque eu era a única que tava lá. Dá, depois eu corto o vídeo. De boa. Hã? É... Isso é... Eu sei que estou dizendo algo ridículo. Mas agora você pode voltar a ser uma simples estudante como antes. Essa também é a razão pela qual eu vim aqui em pessoa. Pra manter isso em segredo. Não quero que muita gente vá te interrogar. Com respeito a esse incidente paranormal, seria melhor se você passa um tempo e que simplesmente a sociedade o esqueça. O que há? O que há? Não precisa se preocupar. Casos como esse são pouco frequentes, mas você não é a primeira. Há outros casos como o meu? Há outros casos como o meu? Só pra que você deixe sua tranquila. Eu vou te dar o meu número e algo de algum... Eu vou te dar o número de alguns contatos e o meu número também. Caso aconteça algo. Obrigada. Tadinha. Tá traumatizada ainda. Mal consegue falar. É possível que eu ac... É possível que eu chame você logo. E lembra que há pessoas que sabem sobre os incidentes paranormais. Fala com eles se você quer saber mais a respeito. Tadinha. Ah, tinha alguém aí mesmo. Hey! Ó. Ah. E falando de pessoas obs... 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 Ah... Eu esqueci, cara. Pessoas obsessivas com paranormal. Eu acho que eu conheço esse cara. Eu lembro que eu vi uma ilustração de paranormal cinema. Esse cara tá no meio. Ele vai ser importante também. A Yuka também, eu acho. Por favor, não shippe esse cara com a Yuka. Isso é errado. Hã? Por que você desiste tão de repente? Bom, o mais importante. Como está a senhorita? Conseguimos a informação tão rápido como sempre. Tsuyoshi. Ela voltará a uma vida normal amanhã. Kaga Tsuyoshi. Eu acho que Kaga é o sobrenome dele. Nossa. Kaga é um sobrenome muito estranho aqui no Brasil. E pior, é que eu lembro que eu tinha visto um anime que o nome da menina era Kaga Cocô. Meu Deus do céu. Não, esse nome aí é... Ok, tá. Vamos deixar isso de lado, tá. Um incidente paranormal... Um incidente paranormal assim como a gente acreditava, não? Perfeito. Então, me deixa fazer algumas perguntas à menina. Que imprudente. Inclusive, se você quer conseguir informação... Mesmo se você quer conseguir informação... Ela recentemente ficou atrapada... Ficou presa em um incidente paranormal. Deixa ela em paz. É, a bichinha tá traumatizada ainda, tadinha. Tudo estará bem. Ninguém vai se dar conta da minha loucura pelo sobrenatural. Tenha um pouco de moderação. Você viu... Você viu a de hoje de manhã, no caso a jornal? Segundo o presidente... Kaga seguiu no caminho de uma sociedade oculta e... Kaga segue no caminho de uma sociedade oculta e problemática. Você sabe? Mesmo... Inclusive, colocaram... Colocamos alguns artigos onde dizem a verdade sobre os incidentes não resolvidos. E quem ajudou a escrever esses artigos? Bom, eu reconheço o seu trabalho, mas... É só que esse incidente é muito grande. É um monte de gente que morreu, pelo amor de Deus. Além disso, também pode ser necessário cuidar do seu coração. Deixa ele em paz por um tempo. Suponho que vai ter que ser assim por agora. É, cara, pelo amor de Deus. A bichinha viu um monte de jeito que ela conhece morrer. E, tipo, passou por um perrengue todo. A bichinha não consegue falar. Ih, olha ela. Você está bem agora? Sim. Uou! É a menina que ficou presa no incidente? Ei, você é muito bonita. Cara, você está coquetinhando uma menina de, sei lá, um estudante, sei lá quantos anos? Que tal se você não... Que tal se a gente começa a conversa sobre o incidente enquanto você relaxa com a taça de chá? Tei, acho que é chá. Cara, você está dando em cima de uma menina estudante? Pelo amor de Deus. Ei, Tsuyoshi. Você não entendeu o que eu disse antes? A partir de agora, você tem proibido... Você é entrado proibida. Ei. Do que você está falando? Eu tenho que dizer à sociedade da verdade sobre esse incidente. Não tem, não. Hum... Rimuro-san. Quando você mencionou que havia alguém que queria... Que você queria que eu conhecesse, você se referia a... Não. Não esse... Não esse cara. Desculpa, Mikoto-kun. É Mikoto-san. Não chama de Mikoto-kun, não. Isso é muito esquisito, porque eu estou acostumada a ouvir Mikoto-chan. Ou Mikoto-san. Eu vou chamar de Mikoto-san, gente. Desculpa, eu não vou estar do... Olhar aqui, não. Eu vou confiar nos meus inscritos, mas eu vou pesquisar depois e ver se eu estou errada, tá? Por favor, não pense mais em mim por isso. Ah... Não sei se ela está rindo ou se ela está respirando. Eu sou o periodista Kagatsu-yoshi. Muito prazer. Mikoto-kun, como você sabe, a sociedade é bastante perigosa. Poderia te levar à estação mais próxima. Ei, ei! Por perigo você se refere a mim? Que piada tão cruel! Ah... Não, está bem. Eu vou voltar por minha própria conta. Ah, não devia fazer isso. A gente sabe que em jogo de terror sempre é assim. A pessoa vai sozinha e se ferra. Isso é sua culpa, Tsuyoshi. Sinto muito. É isso aí. Pelo menos peça desculpa, né? Pelo menos você entende o que está fazendo. Tá, o Tsutuyoshi, eu não estou com raiva dele não, mas é que ele é... Sei lá, é bom você ter um jogo onde os personagens têm personalidades diferentes e você pode se identificar com qualquer um. Ah, não. Oh, não. O que eu devo fazer? Parece que me perdi. Ah, não! Talvez você deveria ter sido melhor se eu tivesse aceitado que o Rimuru-san me levasse. Tá vendo? Ela chamou ele de Rimuru-san. Por que ele chama ela de Mikoto-kun, então? A estação Kiguya vai estar por esse caminho? E eu vou saber. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Para salvar no 1, porque eu sou o número 1. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo eu trago o Max. Eu vou dividir o vídeo em dois, não é muito difícil. Eu só não gosto de editar vídeo porque a qualidade fica um pouco diferente. É porque o aplicativo que eu uso para editar vídeos, que eu usava no caso, ele tira um pouco da cor e ele deixa o gráfico um pouco pior. Eu achei um outro editor que ele fica um pouquinho melhor, mas ainda assim eu não gosto de editar vídeos assim porque a qualidade já fica um pouco ruim por causa do gravador e eu não quero que fique pior. Então eu vou pegar no próprio gravador, dá para você dividir o vídeo no meio. Não dá para cortar com perfeição, mas dá para dar uma ajeitada. Então dá para dividir aqui o vídeo no meio, já que é mais de 20 minutos. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não posso me entregar mais. Espero que o meu fone tenha ficado quietinho. Eu não gosto quando ele fica batendo porque é meio chato. Eu joguei tudo isso aqui e agora vamos ver o que nos aguarda. Ainda não teve... É verdade, não começou o capítulo 2 ainda. Vai ter que começar. Acho que daqui a pouco a gente vai saber qual vai ser o capítulo 2. Bom, realmente não sei o que esperar agora. Eu vou ter que jogar depois e ver o que vai acontecer. Bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!